Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu sou uma mulher morena, dos cabelos lisos, estou usando óculos, estou com uma roupa floral, na tonalidade laranja, de calça preta, de tamancos. Estou usando aparelho, estou maquiada, estou usando alguns acessórios e eu estou no estúdio e atrás eu tenho uma parede branca com algumas linhas que se interligam com a frase na cor verde é a D mudando realidades. Nessa nossa aula 1 nós vamos estudar sobre os fundamentos da administração e a análise organizacional. Queridos alunos e alunas, sabemos que a administração, as teorias da administração trouxeram inúmeras contribuições para a gestão da educação. Por que que ela trouxe essas influências? Hoje nós vamos entender alguns fundamentos dessa teoria e como ela se aplica à educação. Também estaremos vendo qual a crítica que existe sobre esse assumir dessa teoria e inserir no campo da educação. Hoje, na nossa aula específica, a gente vai iniciar compreendendo o conceito da administração, para assim a gente fazer uma interlocução com a gestão escolar. E mais adiante estaremos fazendo uma aproximação desses conceitos com a gestão da educação à distância. O fundamento da administração e a análise organizacional nos mostra que administrar é um ato pelo qual as organizações são alinhadas e conduzidas. Ou seja, a partir de recursos materiais, financeiros, tecnológicos e humanos. E os processos de planejamento, organização, execução, controle e tendo um objetivo para alcançar as excelências em suas ações, visando o êxito no alcance dos resultados. Então, esse conceito de que é a Venato, maximiliano, nos mostra que faz, se necessário, a gente compreender toda essa parte conceitual de processos, fluxos, esses conceitos sobre como administrar, como organizar, gerir uma ação dentro de uma empresa, torna-se a ação de gerir processual, etapa por etapa. E assim a gente vai compreendendo esse conceito e trazendo para a educação, quando diz que administrar, administração, ela é processo. Por quê? Porque ela é contínua em seus processos, objetivos comuns, solução de problemas, tomada de decisão, atribuição de autoridade, coordenação e a ação. Então, sabemos que dentro desses sistemas, que são vários recursos, podemos entender que ele tem alguns objetivos em comum, que é, e aí eles se interligam, como conhecimento, infraestrutura, informação, administrar o tempo, perceber a tecnologia importante nesse processo, a parceria, o espaço, pessoas, porque esses elementos, eles devem ser considerados para o que? Realizar a administração. Ou seja, há uma interligação de cada elemento com o outro, como se a gente pudesse dizer que pessoas se interligam com tecnologia, com informação, com infraestrutura, com conhecimento, com espaço, parceria. E assim, nesse processo de interligação, a gente vai compreender que todos esses elementos fazem-se necessários para o ato de administrar. Em todos os aspectos da nossa vida, na empresa, numa fábrica, também não é diferente. E aí se traz esse termo, sobretudo a partir da década de 70, houve essa aproximação desse termo com a educação. Então, a educação, no principal aspecto da gestão, trouxe essas contribuições da administração para serem aprimoradas ou serem implementadas no campo da educação. Os principais enfocos teóricos da administração nos mostram que ele é esse mosaico, um mosaico composto por muitas partes, que essas partes são oriundas de onde? De alguns campos do conhecimento pontuais, como a antropologia, a biologia, a economia, a engenharia, a pedagogia, psicologia, sociologia, entre outras áreas. São várias teorias que ao longo dos anos foram se desenvolvendo a dinâmica organizacional nas instituições. Essas teorias são conhecimentos necessários para realizar a gestão de cursos à distância também, em todas as suas peculiaridades, uma vez que forem baseadas em vivências e práticas reais nas organizações. Então, agora, a gente vai começar a aproximar esses conceitos da operacionalização de uma implantação da gestão da IAD. Então, a gente percebe que há todo um fluxo de processos, de pessoas e elementos que participam nessa construção, a fim de que lá na ponta se oferte um curso à distância. Então, a gente percebe que há vários elementos pontuais, porque são vários atores que participam num processo de organização de um curso CAD. Diferentemente de um curso presencial, que a gente tem ali alguns elementos menos pontuais, alguns elementos que a gente caracteriza como professor, aluno, conteúdo que media, metodologia. E, quando a gente vai falar à distância, a gente tem um ensino mediado por um recurso tecnológico. Mas não quer dizer que outros elementos, como metodologias aplicadas, sistemas de avaliação, materiais didáticos, produção de material, o desenho pedagógico desse curso, todas essas variáveis são elementos importantes na organização da oferta de um curso de gestão EAD, no curso em EAD. Isso faz com que a gente perceba que faz-se necessário entender toda a natureza desses fluxos e desses processos. Por quê? Porque dentro desse enfoque teórico da administração, a gente vai apresentar aqui algumas principais ideias. Primeiramente, a gente tem um enfoque teórico que acredita na produção em massa. Então, a gente tem a eficiência no processo produtivo, o principal enfoque teórico. Quando a gente tem um enfoque teórico dentro de uma área do humanismo, a gente tem ênfase nas pessoas e na condição humana. Um enfoque teórico da administração, uma escola de qualidade, visa, sem dúvida, a uniformidade, a conformidade, a adequação ao uso. E os processos administrativos, eles são com um enfoque voltados para o ato de administrar as organizações. Dentro dos aspectos das teorias das organizações, a gente entende que há, pontualmente, a natureza, as especificidades das organizações. Numa organização da administração, num processo sistêmico, a gente vai entender a ação tendo como ponto de vista a compreensão da totalidade. Então, cada enfoque desse, que é um enfoque da administração, faz com que a gente perceba que, mediante esse enfoque, é o resultado que a gente vai buscar, é o resultado que a gente vai ter dentro da aplicabilidade de uma teoria, de uma teoria da administração. Então, são vários enfoques que foram se desenvolvendo ao longo, desde o século XIX, começo do século XIX, e aí, sim, vários formatos foram se modificando. E aí, a gente tem um grande avanço das teorias Fordismo, Taylorismo, que trouxeram as grandes contribuições dessa produção em massa, que iniciou lá essa compreensão desse modelo fabril de produção, e aí foi se ampliando até a gente ter esse pensamento, esse enfoque sistêmico, do todo com as partes. Então, a gente compreende que, mediante a evolução desses enfoques da administração, que lá no texto, na unidade 1, você vai ter acesso a esse texto completo, a compreender cada enfoque, como ele é tratado, como ele é discutido, como ele se aproxima de um processo de organização de sistema, de organização de uma empresa, a gente convida você para ler o texto, se aproximar mais dessa influência da administração, dos conceitos da administração, para a nossa unidade de entender esses fundamentos da administração e a análise organizacional no âmbito da escola. Então, a gente sabe que essas teorias, elas vieram para facilitar a criação de mecanismos capazes de propiciar o planejamento, a organização, capacitação da direção e o controle das atividades, que elas são fundamentais para que os objetivos sejam alcançados em um curso IAD. Então, sem dúvida, esses elementos como planejamento, organização, capacitação da direção e controle das atividades, eles são inerentes a nosso ato de planejar a educação à distância. Maximiliano, nos apresenta os quatro tipos bem pontuais dessa, né, de decisões durante esses processos administrativos, sendo ele planejamento, organização, direção ou coordenação e controle. Então, a gente sabe que no planejamento ele abrange decisões sobre objetivos, ações, que serão, né, no futuro próximo ou bem mais adiante, os recursos necessários para realizar esses objetivos. Então, é nesse momento do planejamento que a gente vai pensar em todos esses elementos, todas essas variáveis, para que a gente tenha sucesso nesse processo administrativo. No segundo tópico, que é a organização, a gente vai ter que compreender que as decisões sobre a divisão da autoridade, ou seja, as tarefas e responsabilidades entre as pessoas e a sua divisão dos recursos e como vamos realizar essas tarefas. É importante esse elemento porque é o momento onde a gente vai distribuir todas as responsabilidades. Já na direção ou coordenação, significa ativar o comportamento das pessoas por meio de ordens, ajudando-os a tomar decisões por conta própria. E aqui a gente faz uma conversa depois sobre esse ponto 3, viu? Controle, né? E aí compreende as decisões sobre a compatibilidade entre objetivos esperados e resultados alcançados. Então, esse formato muito rígido de organização, planejamento, coordenar, sistematizar, avaliar, controlar, né? Então, esses quatro elementos que se aplicam muito bem a uma produção de material a uma fábrica, não se aplica à organização de uma educação que é formar pessoas, que tem padrões, tem comportamentos. E aí, alguns teóricos começaram a criticar esse modelo fabril, né? Esse modelo de fábrica sendo imposto dentro da educação. Que são objetivos distintos, são objetivos, né? Totalmente, cada um atinge, cada um tem seu propósito diferenciado. Então, isso trouxe sérias críticas que a gente vai ver já já. O campo de estudos da administração nos ajuda a compreender o quê? E aí é importante que a gente pegou esse campo de estudo da administração para compreender que faz-se necessário sim ter processos decisórios, informacionais, a burocracia é necessário, burocrático, não no sentido burocrático de atrapalhar, de retardar ou atrasar, como alguns conceitos na atualidade, mas a burocracia inerente a processos realmente comportamentais e motivacionais. Além da liderança, competitividade, empregabilidade, empreendedorismo, qualificação profissional. Então, a gente observando as palavras-chave, a gente começa a olhar e dizer assim, isso aí é só de empresa, isso não é de escola. E aí, por isso que começou a inquietar as pessoas. E aí, a gente vai trazer aqui uma fala daqui a pouquinho de uma pessoa que não concorda com esse formato. Então, para se ter sucesso nessa teoria da administração, é preciso sim ter planejamento, organização, direção e controle do processo, considerando a disponibilidade de recursos materiais, físicos, técnicos e ou humanos. Portanto, o gestor em AD ele precisa criar condições para a realização de um bom programa de formação à distância e deve planejar e organizar adequadamente todo o sistema dentro das suas etapas e também dirigir, coordenar, controlar todos os fatores envolvidos no fluxo das atividades do curso da EAD. então faz-se necessário além de ele compreender todas essas etapas de processo, processo, organização, direção, controle, que ele também inclua no seu plano um bom projeto de formação docente que a gente precisa compreender o que a modalidade EAD nos oferece, quais os seus riscos, as suas armadilhas, as suas dificuldades e as suas facilidades. Então a gente pegar o ponto forte, o ponto fraco de cada dessa oferta e trazer para que a gente consiga subtrair ali o melhor, o que tem de melhor, tirar o que tem de melhor para que a gente possa ofertar uma EAD de qualidade. Sobre esses conceitos de organização, planejamento, controle, que é proposto a partir dos conceitos da administração, os teóricos da área da gestão educacional têm feito duras críticas com relação a esse modelo fabril emprestado das teorias da administração e imposto ou colocado sobre a organização da gestão da escola. Então é importante perceber que para a escola que forma pessoas, que forma seres, cidadãos e cidadãs que irão atuar em uma sociedade, eles não estão sendo moldados, não deverão ser moldados dentro de um caixote, como se diz, encaixotado, organizado, embalado, empacotado, entregue para a sociedade. Então, nós estamos tratando de vidas. Então, é sobre essa crítica que Vitor Henrique Paro nos traz essa reflexão para entendermos a dimensão de a gente correr-se esse risco de estar encaixotando alunos, colocando alunos em determinados pontos de processos e fluxos como se fosse um produto. Nós não estamos falando disso. Então, vejamos aqui que Vitor Henrique Paro nos mostra que há uma incompatibilidade entre essa administração, esse modelo proposto da administração, a moda, sob o modelo de uma empresa capitalista que visa o quê? Ganhar recursos, ganhar resultados, qualidade, tudo, com a natureza do processo pedagógico. Então, não tem como se comparar uma empresa com uma escola que tem uma natureza de processo pedagógico. E, consequentemente, com a realização dos fins educacionais, na escola, pois revela um caráter político e conservador dessas teorias aplicadas à educação, que são desalinhadas com os interesses políticos e ideológicos das classes dominadas. Então, o sujeito, e aí ele faz essa crítica, essa política hegemônica de uma estrutura capitalista imposta dentro de uma escola, imposta numa escola onde a gente tem ali classes diferenciadas, pessoas que estão em condição, que são, o que eles consideram assim, que são pessoas dominadas por uma classe dominante, que colocam um exemplo disso que se utiliza muito, é querer se estabelecer a meritocracia como resultado efetivo, você ganha aquilo pelo que você, e aí dentro daqueles conceitos da meritocracia, e não se aplica quando a gente tem um Brasil tão diverso, um Brasil tão distante, tão desigual, com regiões altamente ricas, regiões altamente pobres, com escolas centrais, escolas periféricas que tem inúmeras diferenças. Então, não tem como a gente aplicar um modelo único de uma educação, de uma gestão, imposto a realidades tão distintas, e aí eles começam a fazer essa crítica. Mais à frente você vai estudar um pouco mais sobre essa influência dessa teoria na educação e as críticas que são feitas. Para isso, você tem que ler os textos que estão lá como textos complementares. É extremamente importante você se apropriar desse debate e compreender a crítica que é feita dentro desses modelos impostos à gestão. Agora, a gente precisa compreender que a organização escolar e o sistema escolar como um todo, eles precisam adotar métodos e técnicas da administração, sim. A gente não está dizendo que não é preciso e verificar a sua eficiência se elas atendem aos objetivos estabelecidos pela sociedade. Ou seja, num ponto, tendo como ponto a racionalidade. precisa compreender que a natureza do processo educativo não se confunde com a natureza do processo produtivo. Então, essa autora nos mostra que não tem como se confundir o que é produtivo e o que é formativo. Então, por isso que há essa dualidade, há essa questão. Então, a gente, sim, vamos usar o que é de bom dentro da estrutura da teoria da administração. Mas, no entanto, vamos olhar para a natureza inerente, o que é inerente à escola. Então, a gestão educacional precisa ser, principalmente, na EAD, adjetivada como democrática e participativa, pois sua efetividade e eficácia baseiam-se na formação humana. Esse é a nossa, esse é o nosso principal ponto a ser observado, a ser olhado, porque é dentro dessa perspectiva da natureza, da escola, que é a formação humana, que a gente começa a compreender que o que é de útil, eficaz, eficiente para a escola, dentro das outras teorias, a gente vai utilizar. Agora, o que não for, a gente não tem como utilizar. Então, isso que a gente tem que fazer, esse ponto crítico, essa análise reflexiva, fazer uma análise racional dessa lógica, dessa organização, à luz de uma teoria da administração. Hoje, nós temos já inúmeros teóricos que comungam dessa teoria de que a escola tem a sua natureza de formação humana. Ela não é uma fábrica, ela não é uma empresa. tanto é que a gente mostra essa realidade. Imaginem essa escola aqui, uma escola tão, né, que tem as suas características aí, uma escola que não tem ar-condicionado, não tem tecnologia, não tem um acesso a, e aí imaginem a natureza dessa escola. É uma natureza que mostra eminentemente o Brasil que a gente tem. A necessidade que a gente tem de fazer uma educação voltada para a formação das pessoas que precisam, para a formação das pessoas que têm a necessidade de acesso ao conhecimento. A EAD, ela é, ela traz essa realidade porque ela democratiza o acesso para quem não tem nessa condição de acesso. Há lugares que não têm escolas, não têm espaços, então por isso que a gente vai, sim, entender que a EAD, ela é necessária na atualidade, ela é necessária, mas a gente precisa compreender que a gente tem também que adaptar todo esse processo da educação à distância, compreendendo que ela tem a sua natureza de formar seres humanos. Com isso, nós concluímos a nossa aula, convidamos a todos e todas para que leiam o material lá na nossa unidade 1 de estudo, faça seus pontos de crítica, seus pontos de reflexão, suas anotações e não deixe de participar da nossa aula síncrona porque ela vai, vai ser um momento de debate muito bacana. Te encontro lá e até mais! Educação à distância Mudando Realidades Mudando Realidades Mudando Realidades